Toda cidade tem um mercado público para chamar de seu. E aqui na cidade de São Luís, temos o Mercado das Túlias, que é um local que conserva cultura, tradição, costumes e um pouco da culinária regional aqui de São Luís do Maranhão. As pessoas costumam frequentar esse mercado praticamente todos os dias. Eu posso falar para vocês que é uma oportunidade também de nos aproximar ainda mais da cultura aqui da região. Porque a gente consegue ver de perto um pouco da identidade regional aqui dos maranhenses. Vem comigo! Toda cidade tem aquele lugar que a visita é parada obrigatória. Algo do tipo, se você veio até a cidade de São Luís, precisa vir no Mercado das Túlias. Eu sou suspeito. Afinal de contas, eu sou apaixonado pelos mercados públicos. Por várias razões. Mas principalmente porque são neles onde nós conseguimos conhecer ainda mais sobre o dia a dia e o cotidiano das pessoas que vivem nessa região. E aqui é o local ideal para quem gosta de comprar artesanatos, para quem gosta também de experimentar aquela refeição com tempero regional. E também para apreciar. O Mercado das Túlias tem vários lojistas e fica localizado em um dos locais mais visitados pelos turistas, que é no centro histórico da cidade de São Luís. Aqui é possível encontrar vários quiosques que comercializam produtos típicos da região. E há dias da semana que nas proximidades acontecem até apresentações da região, como o tambor de crioula ou até mesmo uma roda de samba. Visitar o Mercado das Túlias também é fazer uma visita à memória coletiva dos maranhenses, que guarda história e, sobretudo, a afetividade. No Mercado das Túlias também é possível conhecer as pessoas, conversar e sentir de perto um pouco do calor maranhense. Então, se vem até a cidade de São Luís, visitar o Mercado das Túlias vai transformar a sua viagem em uma visita ainda mais especial. Então, como eu havia compartilhado com vocês, eu amo visitar os mercados públicos da cidade. E esse mercado aqui tem uma variedade, uma diversidade muito grande de produtos. Aqui é possível você encontrar cocadas, é possível você encontrar castanhas, sementes, que são produtos e especiarias aqui da região. Então, se você é o tipo de pessoa que gosta de vir nos mercados, para comprar uma lembrança, para os amigos, para a família, esse é o local ideal. Eu já estou aqui apaixonado por muitas coisas que eu vi, inclusive, gente, o que chama muita atenção é esse doce de espécie. Ele é um doce que é feito artesanalmente na cidade de Alcântara, no Maranhão. Ele é feito à base de coco, ele é delicioso. Se você vem até a cidade de São Luís, você não pode deixar de provar o doce de espécie, até mesmo para levar de lembrança. Além disso, tem molho de pimenta, tem geleias, tem tapioca, tem café, além de vários produtos de artesanato, chapéus, carteiras, roupas, bolsas. Então, esse realmente é o local que você não deve deixar de colocar no seu roteiro de viagem. E até mesmo para parar, para sentar, para papiar, para fazer aquela refeição deliciosa, de comida caseira, sabe? Regional. Você consegue sentir todo o sabor maranhense aqui no Mercado das Túlias. E passeando aqui no Mercado das Túlias, a gente teve uma imensa surpresa de encontrar a cozinha Algarves, né? Que é a cozinha onde é responsável a Carla e onde tem disponível um cardápio bem variado de caldos, como caldo de ovo, de carne, caldo verde, feijão, caldo de peixe, de camarão. E a gente aproveitou a oportunidade para provar o caldo de sururu. E a gente não podia também, né, deixar de falar com a responsável que cuida com tanto carinho desse espaço, que é a Carla. Carla, há quanto tempo você é responsável pela cozinha Algarves? Dez anos. Já estou aqui dez anos. Inclusive, no dia onze, fez dez anos que eu estou aqui no Mercado das Túlias, aqui no Revivir. Geralmente, qual é o caldo que os turistas, os visitantes costumam mais consumir? Sururu, sarnambi, camarão. Até mesmo também de ovos, né? Porque às vezes eles não comem isso, né? Ovos também saem, que é o tradicional, meio daqui da terra, assim, né? Mas o de ovos também, porque não só os turistas, tanto nacionais como internacionais, né? Como eles nunca provaram, em alguns lugares fazem de uma forma, em outros lugares fazem de outra, né? Então, sururu, sarnambi, camarão, caranguejo e o ovo é os que saem mais. Os principais elementos aqui da culinária maranhense que tu costuma utilizar nos pratos, quais são? Olha, pra mim, uma das coisas essenciais é cebola. Cebola e aio, se não tiver, né? Então, assim, no caso do meu caldo, cebola, aio e cheiro e o salzinho, pra mim, o óleozinho, o azeite, esses são essenciais. A gente agradece, tá, Carla? Inclusive, fica o convite pros terezinenses pra virem conhecer a cozinha Algarves e a Carla. Eu posso garantir pra vocês que vocês vão consumir e provar uma comida, um caldo de qualidade, de dar água na boca. E olha só, sem perder muito tempo, a gente vai aproveitar a oportunidade agora pra provar o caldo e aproveitar ainda mais essa oportunidade. A gente agradece a conversa com a Carla e pode fazer o convite pros terezinenses virem conhecer, né, Carla? Virem aqui em São Luís, é só procurar a cozinha Algarves aqui no Mercado da Estúlia, numa praia grande, revivendo. Olha só, a gente acabou de chegar aqui no Box 34, que é o Box da Dona de Gê. E aqui, como é possível observar, existe uma variedade de camarões, esse colorido bem forte, bem tenso, vibrante. Aqui a gente encontra camarão descascado da cidade de Tutóia, camarão com casca. E eles ficam assim, ó, expostos pros visitantes poderem comprar e apreciar. E lembra que eu havia compartilhado com vocês que aqui a culinária regional, ela é muito forte, pois é. Então esse camarão, ele pode ser consumido com várias variações, inclusive com a jussara, né, que é um elemento tradicional aqui da região, comer o camarão seco com a jussara. Então se você vir até aqui, no Box da Dona de Gê, aproveitar essa oportunidade pra consumir o bom e velho camarão pescado aqui no litoral do estado. Música Música Música